Alô! Olá! Vamos lá! Viver é o orgulho de estar agora de pé A vida é uma quimera Só não sabe quem não quer A vida é uma quimera Só não sabe quem não quer A vida é uma quimera Só não sabe quem não quer Oh, yeah Só não sabe quem não quer Só não sabe quem não quer E tirando o futuro do passado O hoje é a resposta certa E tirando o futuro do passado O hoje é a resposta certa A vida é uma quimera Só não sabe quem não quer A vida é uma quimera Só não sabe quem não quer Viver é o orgulho de estar agora de pé Viver é o orgulho de estar agora de pé Você está de pé Você está de pé A vida é uma quimera A vida é uma quimera Só não sabe quem não quer A vida é uma quimera Só não sabe quem não quer A vida é uma quimera A vida é uma quimera Só não sabe quem não quer 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 E aí